sobre o Dia Mundial de Luta a Favor das Pessoas com Doença Falsiforme. Sr. Presidente, na parte mais altraus do Mar do Caribe, existe um pequeno arquipélago que atende pelo nome de Granada. Eu só vou fazer a introdução, Sr. Presidente. São sete pequenas ilhas colonizadas pelos franceses e ingleses, porque, incrível que pareça, tem uma enorme semelhança com o Brasil. A primeira semelhança é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo o último relatório, Desenvolvimento Humano Aplicado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas, Pago de Desenvolvimento. O IDH de Granada é absolutamente idêntico ao do Brasil, 0,744. Ele se sai melhor na educação e nós, pelo menos na época em que o índice foi calculado na economia. A segunda semelhança, Sr. Presidente, Granada e o Brasil, é a noz-moscada, junto com outros produtos que lá são produzidos, que aqui eu não vou detalhar. Mas a outra questão que me faz trazer essa questão à tribuna é que, Sr. Presidente, lá em Granada, como no Brasil, a anemia falciforme avançou muito. E nós, nesse pronunciamento, que fala muito dessa questão, a gente lembra da importância de trabalharmos de forma exaustiva no combate à anemia falciforme. Sr. Presidente, a anemia falciforme, conforme o Dr. Walter, Dr. Dr. Especialista nessa área, ele disse que as células vermelhas, que deveriam ser redondas, têm um formato diferente. Um outro médico, chamado James Ehring, escreveu um artigo científico, que ele descreveu as células vermelhas de Walter da seguinte forma. O formato das células vermelhas é bastante regular, mas o que atrai especialmente a atenção é o grande número de cédulas estreitas, alongadas em forma de foice.